Música Começa amanhã a nona Femaçã, festa nacional da maçã e feira agroindustrial no município de Veranópolis. Linel Migon, diretor da Fepagro Serra, Fundação Estadual de Pesquisa e Agropecuária, muito bom dia. Bom dia ouvintes e telespectadores da TV Assembleia. Perfeito, então qual a expectativa para esta safra? Os preparativos são muitos para a nossa festa, a nona Festa Estadual da Maçã e também o pessoal, as comissões estão organizando muito bem este evento e a expectativa é de umas 200 a 300 mil pessoas. E quantos produtores são hoje no estado? Eu diria que hoje em Veranópolis são 17 produtores e uma produção estimada para 2015 em torno de 300 mil toneladas. Nós temos uma área hoje cultivada, com o cultivo da maçã, no município de Veranópolis de aproximadamente 90 hectares. E o destino desta produção? Destino, maior parte do destino, a produção esta é exportada para outros estados brasileiros, né? Paraná, São Paulo, Rio, que consome a nossa produção. E qual é a posição do Rio Grande do Sul em relação à produção da maçã no país? Ela não é tão, digamos assim, embora eu coloco assim que Veranópolis foi o berço nacional da maçã, mas hoje é um dos principais produtores da fruta nacional. E alguma novidade este ano para esta feira? É, nós estamos assim bastante ansiosos, né, o pessoal que nos visita, né, para não só a feira em produtos assim agroindustriais, mas também o comércio, a indústria estão envolvidos neste evento, né, e a divulgação deste evento que faz parte já do calendário estadual de eventos. São quantos expositores na feira? São aproximadamente em torno de 250, 300 expositores. E quem é que pode participar? Tem que pagar ingresso? Tem que pagar o ingresso, o valor do ingresso é em torno de 10 reais, né, e todos podem participar, foram convidados ao indústria e ao comércio, principalmente de Veranópolis, e outros empreendimentos de fora do município de Veranópolis também. São dois fins de semana, né? Dois fins de semana, agora inicia a abertura na sexta-feira, 17 horas, nós temos a inauguração, e se prolonga até o domingo, e depois no outro final de semana, iniciando na sexta-feira, até o feriado, dia 21 de abril. E a FEPAGO tem alguma pesquisa na área do cultivo da maçã? A FEPAGO, eu vou fazer um breve histórico da FEPAGO, para que vocês tomem conhecimento. A nossa estação FEPAGO-SEERA completou, em maio de 2014, 95 anos de existência. Foi a primeira estação de pesquisa do sul do país. Quase um século, né? Quase um século de pesquisa, e nós iniciamos com a cultura do trigo. Foi a pioneira no país, pesquisa e melhoramento genético de trigo. Posteriormente, em 1929, iniciou-se os trabalhos com pesquisa com milho. E na década de 30, iniciaram-se os trabalhos de pesquisa com soja. E por uma solicitação da comunidade regional, na década de 80, nós iniciamos o trabalho de pesquisa com cultivares de macieira. Nós chegamos a testar mais de 200 cultivares de macieira, coleções de cultivares, avaliando a adaptabilidade dessas cultivares, quais seriam as melhores cultivares recomendadas para o produtor, a durabilidade dessas cultivares em câmara fria, o sabor, o gosto, a aparência, a adaptação ao clima, ao solo da região, e fornecendo essas informações aos produtores. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo seu prestígio aqui no Espaço Público, o Lineu Migon, diretor da FEPAGRO Serra, que veio lá de Veranópolis, especialmente para entrar ao vivo aqui no Espaço Público. Uma boa feira, sucesso para o senhor. Eu que agradeço essa oportunidade, estamos sempre à discussão lá em Veranópolis, né? Além de sermos o berço nacional da maçã, também somos a terra da longevidade. Perfeito, então. Perfeito, então. O que é isso?